Olá a todos, aqui é o Randal do Escola Libertária e eu sou o Capnet. E neste vídeo eu iria explicar por que um argumento historicista é epistemicamente inválido, devido a alguns acontecimentos recentes que têm necessidade de focar nesse assunto. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bem, uma limitação inerente às disciplinas sociais, por exemplo, história, é a impossibilidade de submeter essas disciplinas ao método das ciências naturais, o método científico, que consiste em observar, traçar hipóteses, testar essa hipótese no experimento e obter um resultado. Isso visto que essas disciplinas possuem como fenômeno mais elementar a ação humana, um objeto de estudo que tem uma dimensão totalmente subjetiva, e isso a torna imprevisível. Portanto, a terceira fase do experimento científico, que é o experimento, se torna impossível, visto que eu não tenho como isolar as variáveis em uma disciplina que tenha a ação humana como seu fenômeno elementar. Portanto, submeter, aplicar o método das ciências naturais a uma disciplina social, como, por exemplo, história, é epistemicamente inválido. As disciplinas sociais possuem uma dimensão subjetiva e deve ser tratada como tal, e foi isso justamente que Ludwig von Mises fez na praxeologia. Portanto, um argumento historicista consiste justamente em tentar aplicar o método das ciências naturais em uma disciplina social, nesse caso, a história. O argumento historicista funciona da seguinte forma. Um fato histórico A, onde aconteceu tal coisa, se no presente acontecer tal coisa que levou o fato histórico A no passado, o futuro será igual que aconteceu no fato histórico. Bem, essa tentativa de induzir um fato histórico que aconteceu no passado para um futuro, um fato histórico A igual a futuro B, é epistemicamente inválido. Estou tentando isolar as variáveis que levam a entrar no comportamento, assim como eu faria, por exemplo, a tentar submeter um elemento químico à combustão, testar isso no experimento do laboratório, e assim obter um resultado, e explicar por que tais fenômenos acontecem naquele experimento. Na área humana, na área social e econômica, isto é impossível. Portanto, esse argumento não gera conhecimento, ele não possui nenhum valor epistêmico, visto que é uma tentativa totalmente falha de dar a submeter o método de ciências naturais às ciências sociais. Lembrando que ciências sociais, entre aspas, porque se formos levar ao sentido estrito do termo, não há ciência na área social, justamente pelo fato de que não podemos submeter na área social a um método científico. Veja bem, um empresário especula a respeito do futuro. Toda gente humana, por exemplo, é um especulador em potencial a respeito do futuro. Toda ação é imprecisa em relação ao futuro. O futuro é incerto. Um empresário promotor não usa da matemática ou da estatística de probabilidade para obter o conhecimento. O que ele usa chama de compreensão. Ele compreende a estrutura lógica da ação humana, a estrutura racional de como o homem age, como Ludwig von Mises descreve no livro Ação Humana, onde ele fundamenta toda a praxeologia, que é a base do pensamento austríaco. Ludwig von Mises mostra que ele usa da compreensão para antecipar possíveis comportamentos que tenham uma demanda pelo seu produto ou pelo seu serviço. Portanto, ele não usa o método das ciências naturais, que, por exemplo, seria matemática e estatística. Isso pode servir até mesmo de apoio, mas isso gera conhecimento. O que ele usa mesmo é realmente a compreensão acerca da ação humana. Um argumento historicista também diz a tentativa falha de submeter o método das ciências naturais a método das ciências sociais, como já se tinha anteriormente. Um argumento historicista é de caráter hegeliano, que foi onde Marx se apoiou para criar sua teoria, onde Marx descreveu que ele sabia o movimento inexorável da história, que seria em direção ao comunismo, onde a história seria evolutiva, determinista e se moveria num processo dialético, que seria a luta de contrários. Essa luta de contrários seria a luta de classes, mas esse é assunto para outro vídeo. Bem, espero ter deixado claro porque ele é um argumento historicista, ele não gera conhecimento, ele é epistemicamente válido, ele não possui nenhum vôlei epistêmico. Mesmo não tendo um poder de oratória muito bom, espero deixar isso bem claro. e quem tiver qualquer tipo de dúvida ou quiser conversar comigo ou como for, pode entrar na Fraternidade Roupiana, Escola Libertária. Pode também acessar a minha página no Facebook, que é Escola Libertária, e o meu canal aqui no YouTube recém-criado, chamado também Escola Libertária. Escola Libertária. Escola Libertária. Obrigado.